Você já imaginou melhorar a saúde apanhando? Não é marmelada, é martelada. Vale a pena, viu? O pessoal falou, mas não é que você paga para apanhar com o martelo? Parece um chapulho colorado, de madeira. É aqui, com o Renan Garcia, terapias manuais. É excelente, desentorta a gente e é tudo de bom para a saúde. Vem aqui, em Birité e ele também atendido a dois anos, né Renan? Isso, o senhor Guilherme falou que a terapia manuais de New Sentai tem como objetivo, de ajustar a INA através das vibrações, que você consegue penetrar no profundo da musculatura, onde muitas vezes a contratura muscular, ela é um comprime tão grande quando o passeio em pé assistidor. Aí o New Sentai, ele vem para poder resolver. Então vamos lá, bora para o teste agora? Bora lá, teste drive. Vem vocês também, aí está o telefone e o contato do Renan. Vale a pena, hein? Para de reclamar de dores, vem para cá. Vem, vamos lá. 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 Obrigado.